Carla sempre foi apaixonada pelo teatro e principalmente pela dança. Neste ano, pela primeira vez, ela está participando da oficina Performatividade Drag, realizada pelo Festival Confluência do Teatro Brasileiro. Através de sua dança, ela expressou seus sentimentos e amor pela arte. É muito gratificante, é muito bom ter um profissional como o Samuel, que traz um conhecimento muito rico para a gente e também nos deixa livres, para podermos nos expressar do jeito que a gente quer. E é bem o que a Performatividade Drag traz para a gente. Nós podemos nos expressar do jeito que queremos e ser livres para sermos nós mesmos. A oficina desta tarde chamou a atenção das pessoas. Na oportunidade, o artista Samuel Alves ensinou aos alunos as principais técnicas de maquiagem, desenvoltura e criação de personagens para as apresentações. Na verdade, é mais uma troca, né? A gente vai trocar experiências aqui. Eu, na verdade, vou trazer a minha experiência dentro desse contexto de artista da dança e de drag queen, né? E vou trazer algumas práticas para a gente vivenciar juntos a respeito desse universo da drag queen, que é a montação, é a dublagem, que a gente chama de lip sync, é a transformação, é o bate-cabelo. E aí tudo isso para pensar nessas práticas em construir uma cena, uma cena de dança ou de qualquer outra linguagem cênica, né? Em sua segunda edição, o Festival Confluência do Teatro Brasileiro reúne seis espetáculos em vários pontos do centro de Terezina. O evento incentiva a produção cultural da cidade e oferece uma opção a mais de lazer para os terezinenses. Toda a programação é justamente pensada para esse público que, diante da situação atual que nós estamos vivenciando, dificuldades também, e então é muito importante a gente ter esse público conosco. Tem uma arrecadação de produtos de higiene, de limpeza, e aí você pode estar fazendo a troca também do ingresso também, duas horas de antecedência a gente está fazendo isso, tem festival de performance, tem show de encerramento também com o Velho Bad e Bia Magalhães também, que vai estar conosco. Então é muito importante a participação de todo mundo nesse evento que é para nós. Então essa troca, essa experiência importante que nós estamos proporcionando para toda a cidade. O evento é gratuito e segue até sábado, então não há desculpas para não participar. É no centro da cidade, nós fazemos justamente centralizar, fazer com que as pessoas saiam dos seus locais mesmo onde você mora e venha estar conosco. É gratuito, é aberto, então assim, não tem desculpa realmente. É uma programação justamente pensada, os amantes da arte, para quem gosta de arte de fato. A programação está muito vasta, está muito dinâmica, está proporcionando justamente essa possibilidade de a gente estar junto, de a gente poder trocar, de a gente poder conhecer artistas nacionais, conhecer o que nós temos de melhor de arte local também. Então essa troca, essa interação que é muito importante. Então o evento vem fortalecer cada vez mais. O evento vem fortalecer cada vez mais. O evento vem fortalecer cada vez mais. Obrigado.